Eu Planejando a vida do seu lado Pra viver uma louca paixão Sei que não dá mais pra continuar Se a mulher que escolhe para amar Não me ama e espera outra paixão Vinte por cento das suas amigas lá fora Trinta por cento é de quente, enche a bola Só para se aproveitar Os outros cinquenta por cento ela não usou Lacrou e selou e vai entregar Quando seu grande amor chegar Vai embora, vai embora pra não voltar mais As migalhas desse amor não trazem Esperança pro meu coração Vai embora, vai embora pra não voltar mais Olha só o que esse amor me faz Por não ter a sua atenção Vinte por cento é das suas amigas lá fora Trinta por cento é de quente, enche a bola Só para se aproveitar Os outros cinquenta por cento ela não usou Lacrou e selou e vai entregar Quando seu grande amor chegar Quando seu grande amor chegar Vai embora, vai embora pra não voltar mais As migalhas desse amor As migalhas desse amor não trazem As migalhas desse amor não trazem Esperança pro meu coração Vai embora, vai embora pra não voltar mais Olha só o que esse amor me faz Por não ter a sua atenção Alô, moda bruxa demais Segura, Diego Gama